Eu vou ser a melhor das humanas Abre a partida do paraíso Desde além do sol e do mar Diz-te que juntos podemos ver Onde o mundo deve estar Nesse lugar Perdi-me-la-te Quando te vi E senti os ángeles a sorrir E a chuva do céu que era brilhante Já estás no meu mundo E és um tesouro para mim A sensação é tão radiante O dia em que chegaste aqui Foi maravilhoso sim E eu nunca arrumei e esqueci E eu adoro-te Abre a partida do paraíso Desde além do sol e do mar Diz-te que juntos podemos ver Onde o mundo deve estar Entenda-me escuro e contai a história Que te fascina sempre Eu vou cantar Pegar-me na mão e vai Com mim no sonho vais realizar E depois Este é o dia